Olá, bom dia. O presidente Michel Temer está em Antígua, na Guatemala. A cidade recebe a 26ª Cúpula Ibero-Americana. O presidente chegou ontem ao país e teve encontros bilaterais. O presidente Michel Temer chegou a Guatemala nesta quinta-feira acompanhado do ministro da Justiça Torquato Jardim e de Minas e Energia. Moreira Franco. Ao desembarcar, foi saudado pela guarda de honra. Depois de chegar em La Antigua, Temer seguiu para o primeiro compromisso do dia. Se reuniu com o rei da Espanha, Felipe VI. Depois, foi a vez de um encontro com o presidente de Andorra, Antony Marti Petit. Ontem, o presidente Michel Temer também participou do jantar de abertura da Cúpula Ibero-Americana. E hoje, ele participa das plenárias do encontro. Estão reunidos os chefes de Estado e de governo de 22 países, 19 da América Latina e 3 da Península Ibérica, Portugal, Espanha e Andorra. Eles vão discutir formas de alcançar o desenvolvimento sustentável com ganhos para a economia, a sociedade e o meio ambiente. É uma ocasião de discutir assuntos de interesse comum. É um momento que as nossas heranças comuns podem ser um aglutinador. E, no caso da Ibero-Americana, tem um componente de cooperação técnica e cultural extremamente importante. O Brasil é conhecido na América Latina por ser um país de procurar consensos, procurar conciliações, procurar soluções equilibradas. Então, sempre a voz do Brasil pesa, mesmo que não esteja diretamente envolvido. Muitas vezes nos pedem conselhos. E nós somos bons de aconselhar. Após a cúpula, Michel Temer se reúne com o presidente da Guatemala, Dimi Morales, para a assinatura de acordos de cooperação. No fim do dia, retorna ao Brasil. Outras informações sobre a viagem do presidente Michel Temer à Guatemala ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E, no fim do dia, retorna ao Brasil.